Por toda a minha vida eu passei Por vários casos eu sei Talvez isso seja um sinal O tempo é ter essa cozinheira Me curando por alguém que me abraça No meu quarto eu chorei Um falso, um amor Mas quem der quero mais Mas não há nem uma chance E eu compito Mas quem der quero mais Mas, mas Nem uma chance E eu compito Mas nem me ajudou com isso E eu tenho mostrado amor Esconde boi-vindos Pra embora por você Eu sou a fúria, me abraço Eu quero ouvir que me ame de verdade Não quero esperar no mês de um segundo Mas nem me ajudou com isso E nem te mostrar o amor Esconde-o em mim Espero por você E eu não acho que eu sou filho Eu quero ouvir que me ame de verdade Eu sou o meu amor Amém.